Nós irão na estrada aí, 7.3 litros a cada 100 quilômetros, isso dá aí na casa de 13.6, 13.7 quilômetros por litro E nós estamos falando de um V6 3.3, com comando duplo variável, ou seja, admissão e escape Eu não sei como é que é, admissão, entrada, não sei, entrada e saída de variável no caso Estamos aqui na 448, eu zerei lá na saída de casa, uns 15 quilômetros atrás, eu acho Então, ainda peguei um trechinho aí de 1 quilômetro assim, andando devagar, com duas sinaleiras e tal E é isso aí, né? Óbvio que eu não tô nem a 80, tá? Eu tô a 72, por aí E é isso aí, a 80 ele também faz isso aí, geralmente ele faz também, 79, por aí E estamos bem de boa aqui, com o farol ligado, tá escutando rádio, então tá gastando bateria O alternador tá tocando também, por causa que o farol rouba também um pouco de consumo, né? Nada é mágica, tudo que se faz tem que ter um gasto, então pra produzir energia pro farol tem que ter um gasto do alternador Então tá Aqui um pouco atrás, aqui de Novo Hamburgo, Canoas E é isso aí, beleza? Hoje é dia 27 E 27 de agosto de 2017, bora lá Indo pra Porto Alegre Bem de boas Valeu, pessoal Um abraço, curte, compartilha, se inscreve no canal, olha ali, ó Já baixou pra 7.2, isso deve estar dando uns 13.75 13.8, uma coisa assim, 13.75 km por litro, uma coisa assim Olha, é muito econômico esse V6 aqui, Deus o livro Ó, subiu de novo, porque deu uma subidinha Agora já vai baixar de novo Então tá, beleza? Curte, se inscreve aí no canal, tranquilão Um abraço, Azira Club